Vamos fazer a massa, que é bacana ensinar. Essas receitas eu basei na região da Toscana. Gente, alguma coisa deu uma modificadinha, porque nós estamos no Brasil, né? Mas as quatro receitas a gente encontra na Itália, na região da Toscana. Gente, coisa é outra fina. Uma imersão, então. E aqui, o que é legal, a massa você faz com os ovos inteiros. Exato. A massa italiana você pode fazer só com gemas, você pode fazer com os ovos inteiros. Você pode fazer até sem ovos, se você for usar uma farinha de grano duro, uma farinha boa, você não precisa nem de ovos. Mas ela com ovos, ela fica mais legal. Isso aí. Bacana. Vamos lá? Uma curiosidade, né? A gente faz um... Vamos colocar dois ovos aqui? Vamos, eu ia quebrar um por vez aqui, ó. Deixa eu só dar essa... É bom sempre quebrar um por vez, porque pode acontecer algum problema, mas... Hoje em dia é difícil, né? Mas acontece. Acontece. Dois ovos e a quantidade de farinha, a gente tem uma xícara aqui. A gente não consegue saber exatamente quanto vai precisar de água. Vamos colocar a farinha primeiro pra não melecar muito. Isso que eu tava esperando você. Isso. A gente não consegue saber exatamente quanto é água, porque a gente tem que calcular a umidade que vai ficar a massa. Perfeito. E cada ovo é diferente do outro em tamanho. Uma colher... Ali, ó. Você que tá acompanhando a gente. O ovo feito dessa forma, a massa feita dessa forma, melhor com o ovo inteiro, sempre falo que é muito mais fácil pela quantidade de... Claro. ...água que tem na clara. Melhor, melhor. Muitas vezes pro italiano que faz toda hora, ou pra quem tem restaurante aqui no Brasil e faz a massa, faz só com a gema e coloca mais gemas. Fica mais amarelinho, tudo. Isso. Aí depois com o que sobra pode fazer um pudim de clara. Pode. Você pode pudim de clara ou não? Adoro. Uma delícia. Faz tempo que eu não como. Agora, a coloração, se você quiser também ter uma coloração bonita, você pode colocar um pouco de cúrcuma também, que ela dá uma cor. Ela fica amarelinha. E a cúrcuma tem efeito ótimo na saúde também, né? Sem dúvida. Tá vendo que esse aqui, como é um ovo grande, não vai precisar de mais água e a gente vai pôr até um pouquinho mais de farinha, ó. Eu põe pra você. Você põe um pouquinho mais de farinha? Aqui, ó. O que você pode fazer? Vamos fazer o trabalho em dupla? Vamos. Isso daqui, você vai abrir? Essa não? Essa eu vou abrir. Essa daqui já... Eu acabei de fazer o que eu fiz aqui agora. A gente já vai abrir ela aqui do lado. Vamos junto ali, ó. Você que tá acompanhando a gente. Lino, eu posso colocar de colher de sopa em colher de sopa? Isso. Eu coloco uma colher de sopa, dá uma espalhadinha nela aí. Aqui eu tenho a massa. Você vai fazer o sentido desse jeito. A gente vai passar, Edu, nessa maquininha aqui, que é uma maquina que a gente encontra facilmente. Mas com um rolo de macarrão, você faz o mesmo trabalho. Dá pra fazer também. Perfeito. Você que tá acompanhando a gente. Uma receita bem gostosa que o Lino tá fazendo. Começamos fazendo a massa. Ele vai passar ali pra vocês entenderem. E o que que é importante? Sempre que vai passar, colocar um pouco de farinha pra você acertar e ela não grudar. O pessoal tá vendo aqui que ela tá sequinha, tá vendo? É uma massa seca. Ela tem que tá seca. Quando o pessoal falar, fiz uma massa, tá bem gostosinha. Tá bem gostosinha, tá mole. Aí ela vai começar a grudar em todo lugar. Tem que tá sequinha mesmo. A massa muito úmida, ela gruda. Gruda. Então quando você faz, Helen, você que acompanha a gente em casa, faz uma massa se ela tá pegando muito, vamos dizer. Ela vai grudar em todo lugar. Podemos falar desse jeito? É, pegando mesmo. Pegando mesmo. Ela gruda, ela não tá legal. E aí, aqui você vai misturando, vai sentindo, ó. Se ela tiver muito úmida, você coloca um pouco mais de farinha. Se ela tiver mais seca... Exatamente. Você coloca um pouco mais de líquido, aí você pode pôr os ovos. O que que é importante? Que essa massa esteja bem homogênea pra você depois ir passando. aqui no rolo. Começa sempre num grau e vai diminuindo. E vai diminuindo, cada vez deixando ela mais fina. O ideal é no começo a gente dobrar a massa várias vezes no mais largo, pra que ela fique mais... A gente poderia dizer quase a palavra estrusada, que ela fique mais trabalhada, né? Perfeito. E depois você vai diminuindo de número em número e ela vai ficar no tamanho que você quer. Não faça um ravioli, principalmente eu não vou fazer um pequenininho, com uma massa muito grossa, que aquele negócio que vai comer o ravioli, só tá comendo massa, né? Fica pesado. E aqui a gente vai fazer depois um recheio. Edu, chegou uma dúvida aqui? Já chegou, né? Várias dúvidas. Já chegou, olha lá. Rodrigo de São Paulo, ele tá perguntando se ele pode usar essa massa pra fazer lasanha também. Essa massa ali não dá pra fazer lasanha? Olha, toda a massa mais do centro-norte da Itália, que elas são feitas com ovos, elas são ideais pra canelone, rondelle, lasanha, ravioli, capelete, são massas com ovos, é a mesma massa. Ó, aqui chegamos no ponto dela, você que tá acompanhando, ó, esse é o pontinho dela. Então, se você faz, ela tá lisa, pode nesse momento parar. O ideal, deixa ela embrulhada ali no filme plástico, antes de usar. Durante uns 10, 15 minutos, é bom. Porque senão ela vai ficar... Ressecada. Ressecada. Edu, vai mostrar aqui uma magiquinha que eu vou fazer pra turma, o pessoal gosta de ver. Vamos pegar essa massa aqui, ó, antes de acabar de passar, eu vou grudar ela aqui, ó. Você já viu isso aqui, ó? Eu vou grudar. Ah, ele... Quer ver? Aí, pode ir passando. Pode ir passando? Pode. Ó, faça com... Ó. Sempre ajuda pra fazer isso. Pera aí. A primeira, ela às vezes, ela dá um trabalhinho, né? Não tem problema. Na segunda, ela passa. Ela passa, ela vai embora. Pode ir. E o que que é interessante disso? Cuidado só com o dinheiro, né? Não, não vai pegar, não. Não, eu digo pras crianças, como vão fazer. Tem que ter o dedo muito fininho pra pegar. Aí, o que a gente vai fazer? Vai aumentando de número em número, sem precisar começar de novo a massa. E ela vai ficando mais fina. Vai ficando mais fina. Ó. Ela passou... Você vai rodando, ó. Deu uma volta inteira. Ela fica parecendo uma correia. É, aí, ó. Vamos diminuir mais um. E como rende, né? É prático, né? Como rende essa massa? Aí, só que precisa de dois. Com um dá pra fazer também, mas dá mais trabalho. Mas com duas pessoas... E olha como ela vai ficando maior, né, Lino? Maior, mais lisa e vai mudando a coloração. Agora vamos pro último númerozinho aqui. Olha que interessante. Cada vez que o Lino vem aqui, ele mostra uma coisa inovadora. Por isso que o pessoal lá da FIC e todo o Brasil... Vamos trabalhar aquele restaurante aí? Vamos. Tá bom. Quer dizer... Tá muito em programa televisão. É que eu tô muito devagar, entendeu? É o código... Opa! É o código que eu tô muito devagar. Pode passar? Pode. Pronto. Olha o tamanho que ela ficou. Olha que bonito. Uau! Ó. Esse daqui que ele fala... Ela e você que acompanha a gente em casa é o código pra dizer. Tá muito devagar. Restaurante é rápido. Né? Em casa é mais devagar. É, em casa a gente tá fazendo com as crianças em volta, brincando, né? Ou muitas vezes a criança fazendo, né? Isso aqui é coisa pra fazer a criança fazer mesmo, né? Olha, tanto pode fazer com essa aqui fresquinha, que você vê como ela tá sequinha? Não tá grudando em lugar nenhum. Ó, isso que é interessante. Muitas vezes o pessoal acha que a massa seca, ela vai estourar, ela vai dar problema, e não é isso. Essa aqui nós fizemos... Exatamente. Essa aqui nós fizemos a... O que é? Uma hora, uma hora e quatro horas. Uma coisa é a massa seca, a outra é a massa ressecada. Ó. É diferente, certo, de novo? Ressecada, quando você for dar a forma dela, ela vai começar a arrebentar. Vai quebrar. Perfeito. Quer montar os raviolis ali do lado? Vamos. Vamos pôr pra cá? Vamos deixar elas... Aqui tá bom ou você quer lá? Onde vocês querem? Denis, Dioguinho... Você pode ser aqui mesmo? Ou pode ser lá? Aqui, beleza. Pode ser aqui. Vamos fazer só o recheio, então, agora. Vamos fazer o recheio? Ó, o recheio... Você tá acompanhando. Batata. Primeira coisa que a gente fez. A gente já adiantou esse processo, porque não tem muito o que ensinar. Pega três batatas, né? Você descasca, coloca na água com um pouquinho só de sal e cozinha. Ela estando bem cozida, você amassa, você tem essa massa de batata. Você quer um pote maior ou aí cabe? Não, aqui vai caber sim. Caber? Aí é só misturar o ingrediente. Perfeito. Não é? Vamos lá. Você tem alho. Isso. Você quer que eu pique esse daqui? Ou a... Aqui, acho que a gente tem o requeijão. Requeijão cremoso. Uma colher, por favor. Aqui, tá na mão. Requeijão cremoso. Requeijão cremoso. Três colheres de sopa. Batata. Três batatas médias. Uma a duas colheres de sopa de azeite. Vai junto aqui também. Não, o azeite agora a gente vai refogar. Ah, tá. Vamos pegar agora uma frigideirinha. Aqui. É um preparo antes. Na verdade, é bom fazer esse aqui primeiro. Ah, que sim. O salame vai inteiro, Lino? O salame, se a gente colocar ele muito grande, vai ficar desagradável na hora de comer. Nós vamos jogar ele aqui na bancada e vamos picar. Picar ele bem fininho. O Edu falou que essas facas aqui são... Vê se elas são boas ou não. É muito boa. É boa toda a vida, meu. Edu, se você fizer assim com a mão, com o dedo pra trás, não vai se cortar. Tem que tomar cuidado, né? A Marina de Santa Catarina, ela falou que ela vai rechear o dela com abóbora e carne seca. Abóbora e carne seca. Combina demais, não é? Delicinho, demais. O ravioli, a gente aproveitando esse momento aqui de pausa, o ravioli ele vem de uma palavra latina do passado chamada graviolo, que o siciliano acabou tirando o G e virou raviolo, que é o singular, e ravioli é o plural. E ele é, o significado é recheado. Então você pode rechear o ravioli da maneira que quiser. O que tiver em casa, né? Outra curiosidade é que na Itália, cada região chama uma massa recheada de uma maneira diferente e às vezes tem pequenas mudanças de formato. Então você tem o ravioli, o tortelli, o tortell, o... Até na Polônia tem o pierogi, você tem o anjolone, que é uma... Digamos, não são exatamente raviolis, mas não deixam de ser uma massa com ovos, fechada com recheio no meio. Perfeito. E pode ser vegetal, pode ser com proteína, né? Peixe, ou o que você quiser colocar dentro. Nós estamos fazendo essa receita aqui com batata, Edu, que é uma receita para você pegar uma comida, deixar uma comida mais pobre, uma comida mais barata. Porque em vez de você rechear só de carne ou só de algum tipo de ave e tal, você vai rechear de batata, só que essa batata vai ser saborizada. Perfeito. Você vai colocar um restinho de salame, eu estou botando salame, você podia colocar uma mortadela, uma linguiça, o que você quiser. E você dá uma temperadinha, mistura com um pouco de queijo ralado, que você tem ali sequinho. Ou seja, valorizar, isso é comum... Na Itália. Nas países que passaram por guerra. E passaram por guerra, com certeza. Você valorizar aquilo que você tem, fazer de uma forma simples, não desperdiçar. A batata mais barata, você põe um queijo cremoso para dar uma liga, aqui no caso o requeijão. E aqui, um cuidado que você tem que ter sempre com os embutidos, quando você aquece, libera o sal muito forte. Muito forte. Por isso, cuidado para não colocar sal, né, Lino? Porque o que eu falei quando a gente cozinha uma batata, com um pouquinho de sal. Aqui, vai para lá? Oi? Vai, vai para dentro. Deixa eu colocar só um pouquinho de alecrim ali dentro, só para ele exalar um pouquinho de aroma, né, que o alecrim é uma plantinha que tem na frente da casa, ele está talhando lá, só para dar um... Olha o aroma aqui. Está demais isso daqui. Demais. Aqui, Lino, se eu colocasse, por exemplo, vou falar uma loucura aqui, um pouquinho de creme de leite. Exato. Uma massa. Você já tinha o molho para massa, né? Pode colocar aqui? Pode. Olha que maravilha. Ellen do céu. Se eu colocar, pegar esse salaminho aqui, um pouquinho de creme de leite, já era. Anota aí que eu vou fazer essa receita em homenagem ao Lino, Ellen, por favor. Anota que um dia eu vou fazer aqui no programa, fazer em homenagem a ele. Ó, sobrou um pedacinho de queijo em casa. Deixar anotado aqui. Ralou e jogou aqui no meio também, ó. Vamos dar um sabor. Imagina o sabor que vai dar essa mistura, todos os ingredientes. Aqui, então, tem batata, são três batatas cozidas. Um pouquinho de salame ou embutido refogadinho no azeite, alho para dar um aroma, né? Um pouquinho de alecrim também para dar aroma. Aí a gente botou o requeijão, que vai dar essa cremosidade. A liga. Isso. Você viu que tem um ovo aqui, né? Sim. Se a gente achar que, depende da batata, ela vai ficar mais úmida, mais seca. A gente pode usar o ovo ou a gema de ovo como... Veja, você. Para deixar mais cremoso. Eu acho que nem precisa, ó. Não precisa. Já está bem legal, ó. Então, o ovo está na receita como alternativa, caso precise usar uma batata. Outro dia a gente falou sobre as batatas, né? Aham. Se a gente usar uma batata mais seca e precisa, tipo uma batata asterix, ela pode ficar, dependendo do preparo que você faz, mais seca. Agora eu quero saber se a gente precisa colocar sal ou não precisa colocar sal nessa receita. Pela quantidade de... Eu que vou dizer. É, porque a responsabilidade é sempre bom deixar para o outro, não é? Eu estou fazendo para o cliente, pô. É. Eu acho que precisa? Não precisa? Perfeito. Salame tem bastante sal, né? Nossa, que delícia. Então, agora nós vamos lá fazer o nosso raviolozinho. Perfeito. Agora voltamos para lá. Ó, você que está acompanhando a gente, chefe Lino, vou até deixar ligado aqui, Lino. Sim. Na água, coloque sempre sal para cozinhar. Posso colocar? Aqui a água, a gente geralmente coloca 1% de sal. Você tem 5 litros de água, 50 gramas de sal. Ele colocou agora 22 gramas. Agora mais... E aí, se você quiser um pouquinho mais, você põe que vai dar certinho. Lógico que dá. Ela tem que ficar que nem o gosto da água do mar, né? Você tomou muito caldo já, não? Toda vez que alguém me molesta, você vem mensagem lá. Quando era criança, né? Olha, aqui a gente tem um aro, né? Mas pode ser um copo, um copo de boca fina, né? Esse cortadorzinho é barato também, né? Vale a pena investir. Mas eu falo que a dona de casa não tem como falar que essas receitas italianas dá para fazer. Você estica uma massa dessas com uma garrafa de cerveja. É verdade. Mas a maquininha, vale a pena investir nela? Vale, vale. Muito legal. É o tipo da coisa que, para fazer, dá uma tranquilidade. Foi um dos motivos que eu comecei a cozinhar profissionalmente, foi fazer isso com a minha avó a vida inteira, desde pequenininha. Pega as crianças que estão de férias, né? Poxa, precisa entreter a criança. Você não sabe o que é Maria. Maria, você vê ela aqui, tranquilinha e tal, que essa menina é ativa. A receita até dá calma e dá foco. Foco. Mas o Edu cresceu que nem eu, vendo a nona cozinhar. Vendo não, ela punha eu para fazer mesmo. Põe um ponto para fazer. É, não tinha essa coisa. E daqui você junta e aproveita. Isso aqui, a gente pode repassar de novo, né? Agora, Edu, a gente vai pegar aqui, é até bom pegar uma colherzinha um pouquinho menor e um pouquinho de água, né? Vamos pegar um bolzinho que a gente... Será que é muito pequenininha ou é boa? Tá bom também, tá ótimo. Um bolzinho que a gente já usou aqui, só para pôr um pouquinho de água. Aqui, peraí, deixa eu pegar... Ah, tá aqui. Pode ser... Pode ser. Aqui, tem um águinha aqui. Então põe água que é só para grudar. Isso. Se quiser colocar ovo, pode também. Não precisa, né? Não, se você usar só a gema para fazer a massa, aproveita a clara para fazer isso, né? Perfeito. Então aqui a gente, primeiro, em alguns a gente dá uma pinceladinha, pega o nosso recheio, procura fazer todos eles com o mesmo tamanho do recheio, né? Você quer duas ou você faz uma só? Com o quê? Duas colherinhas? Não, com uma só tá bom. Eu achei que tava pequeno demais essa colher aí. Não, tá ótimo. É porque ele gruda, né? Aí a gente vira ele aqui, ó, dá uma grudadinha no ravioli e eu não vou fazer nem corte nele. Perfeito. Ó, você tá acompanhando, chefe lino. Prontinho. É como se fosse o nosso risolinho, né? Ó, pincela, pincela para grudar, pincela e pincela. Eu já vou colocando lá de cá. Achei, ó. Aí aqui, ó, vai colocando a mesma medida. O Edu vem. Vai grudando ali, ó. Vai colocando a mesma medidinha. Aí você pode... Ah, tem um fechadorzinho. Tem. Que é de plástico. Olha, eu tenho uns quatro tipos de aparelho para fazer ravioli. Eu não quis trazer nenhum deles. Eu quero fazer como... Na mão. Alguém em casa que fala, pô, como é que eu vou fazer? Faz com a mão. Lembra um pastelzinho, né? Exato. O risole, né? É, lembra um pastelzinho, ó. Recheadinho, você tira. Tem um truque aqui, ó. Ellen, você que está acompanhando a gente em casa também, que é tirar o ar, né, Lino? Tirar o ar, porque quando ele cozinha... Quando ele estoura. Ele acaba, às vezes, empurrando. Minha avó sempre falava isso. Faz... Ótima dica. Tira o ar aqui de dentro, ó. Tira o ar, que ele não vai estourar. Vai fazendo com paciência. Um prato, outro dia perguntaram aqui, e eu falei que dependia da massa, dependia do molho. No teu restaurante, quando você faz um prato, por exemplo, de um espaguete, quanto que, mais ou menos, ele pesa, se a gente pode falar em volume? Então, vamos lá. Como eu também, eu tenho a escola, a gente dá aula disso, né? Sim. Então, depende também, em restaurante, depende do nível do restaurante que você está. Quando você pega o pessoal que vai ao restaurante para comer mesmo, porque é intervalo de trabalho e tal, você vai... Um prato de espaguete, você pode fazer de 100 a 120 gramas, dá um belo no prato. Um restaurante normal, que a pessoa vai com a entrada, depois o prato, depois a sobremesa, você vai para umas 80 gramas, mais ou menos, né? E quando você tem um restaurante já de alto padrão, que vai fazer uma degustação de vários pratos, aí você vem para umas 60. Mas eu, geralmente, calculo, para uma família normal, vai comer em casa, 100 gramas por pessoa. 100 gramas, ou seja, uma massa seca do espaguete, que geralmente vem meio quilo, você teria cinco porções, Ellen, de massa. Porém, você, o que vai variar depois é o peso do molho, como você vai fazer. Um molho, a bolognesa, que tem carne, tem outros ingredientes, ele vai pesar mais do que um molho de tomate. Exato. Então, é importante que o pessoal pediu para a gente informar. E o que é importante? Cada um sempre calcular o preço da sua receita, porque não existe um cálculo que o Lino vai fazer, por mais experiência que tenha, o que eu vá falar para você, sem saber, mesmo com os mesmos ingredientes, se você fizer essa receita aí, provavelmente o preço vai ser diferente do nosso aqui. Você também tocou em outro assunto. Esse aqui pode ser uma receita pobre, sim. Então, o que acontece? Você, num restaurante simples, você pode cobrar ela barata, porque ela não tem muito gasto de ingredientes. Mas, num restaurante mais elitizado, o cara também tem que levar em conta, dentro da receita dele, o tipo do ambiente, o aluguel do espaço, o custo de funcionário. Então, o valor também vai variar. Esse daqui, a gente pode colocar esse mesmo para cozinhar? Já pode colocar esse mesmo, porque já está pronto. Isso aqui já é um prato para uma pessoa. Uma porção, então. Falou uma pessoa, ela até deu um pulo. Eu acho que ela quer ser essa pessoa. Então. Você que está acompanhando a gente em casa. Edu. Lino fez a massa, o recheio e o recheio de batata. Vamos lá, Ellen. Pedro de Cascavel, ele está perguntando qual que é o tempo certo para não errar no cozimento. Aqui no cozimento? Pouco tempo. Essa massa, ela sobe rapidinho. É como o nhoque, então. Ela sobe essa daqui, porque ela está leve também. Sobe, ela está leve, ela vai subir já. É de mais ou menos 2 a 3 minutos. Aí, a finalização, você pode fazer em uma frigideira, se quiser, não é? Legal. Bem lembrado também. Se, por exemplo, você tirar uma massa muito cozida, quando você jogar no molho e deixar ele um tempinho, ele vai continuar cozinhando. Então, muitas vezes, eu pré-preparo a massa, deixo ela um pouquinho al dente e, às vezes, eu tenho uma mesa que eu não sei se ela está ainda no ponto de mandar ou não. Eu espero. A hora que o pessoal fala, pode mandar, aí você bota ela dentro do molho, que é sempre bom cozinhar o final da massa dentro do molho, para dar mais sabor na massa. E você finaliza, ela sai bem quentinha. Super rápido. Olha que bacana, a gente está aqui fazendo direto para você. Aqui vai mais um minutinho. Um minutinho. Quanto aqui, a manteiga. Essa é uma das receitas mais tradicionais da Itália. Olha só, se você pensar como molho, Helen, olha que curiosidade. Falei dela outro dia. Verdade. Manteiga e sálvia. Você acredita, Lino? Semana passada, eu falei para a Helen. É verdade. Eu falei que era uma das receitas mais tradicionais. E eu vou juntar ela, Edu, uma vez eu fui na casa de um amigo, ele falou, pô, vamos fazer uma macornada? Ele falou, eu não tenho nada aqui em casa para fazer. Eu falei, você tem macarrão? Tem. Falei, então você tem para fazer. Falei, como assim? Falei, você pode juntar manteiga. Posso colocar aí? Oi? Pode. Manteiga e parmesão, você já tem um molho. Sem dúvida. Macarrão com manteiga e queijo. Se você tiver uma manteiga e sálvia, já te sai outro molho. Se você tiver azeite, alho e um pouquinho de pimenta, você já tem outro molho. Ou seja, o pessoal sempre tem essa lembrança de molho ser aquele negócio que tem que ser obrigatoriamente... Muito molho. Molho vermelho. Ou muito molho também. Ou muito molho. Ainda mais uma massa assim, recheada, né? Olha aí, é isso que você falou. Ela tem a consistência da massa, tem o recheio dela com batata e o salame deu um sabor incrível, você provou. Maravilhoso. Então é sensacional. Torei. E aí, você tem ela passadinha no azeite que vai dar uma crocância também, né, Aline? Exato. E agora a gente... Muitas vezes a gente não tinha esse costume aqui no Brasil de fazer isso. Principalmente quando ainda não tinha importação das massas e muitas vezes as massas eram somente de ovos. Não tinha o costume de finalizar ela sempre na frisadeira, né? Outras coisas, por exemplo, a gente tá falando... Nossa, aqui no Brasil, o meu restaurante tem 36 anos. Quando eu montei, era difícil ver um prato de massa, seja numa casa ou num restaurante que não tivesse molho vermelho. É verdade. Eu comecei a lançar o espaguete ao pesto no meu restaurante, todo mundo vinha e perguntava como é que é e tal. Quem não perguntava e falava, cadê o molho do meu macarrão? Então foi um trabalho de aprendizado que o brasileiro teve com essa gastronomia italiana. E hoje em dia vai um jovem no restaurante e fala, o seu pesto vai pinóleo ou vai isso? Todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo sabe tudo. É igual técnico de futebol, não é? Exato, todo mundo entende futebol. Todo mundo entende, ó. A água do cozimento, sempre é importante que tenha amido ali. Olha que bacana. E esse pouquinho aqui, você vai falar, poxa, mas é pouquinho. Não. Isso daí é o que é certinho. Olha o douradinho. Olha como ele deu uma cremosidade na manteiga, né? Vou até desligar aqui. Esse aqui. E agora a gente vai deixar esfriar um pouquinho e vamos colocar um pouco de parmesão. O parmesão aqui também vai dar um pouco mais de liga nele, ó. Você tá aprendendo com o chefe lino. Ravioli recheado com batata e salame. Que receita surpreendente, não é? Fazer. Olha, fizemos... Até quando eu passei o tempo que ia demorar, eu acho que até eu exagerei no tempo. Acho que a gente fez até mais rápido que isso. É mesmo? Rapidinho. Tudo bem que a gente adiantou um processo ali da massa um pouquinho. É só uma dupla do barulho, não? Ah, eu tô com um ótimo ajudante ou você que tá com um bom ajudante? Não, não. Você é o professor e eu tô aqui só ajudando. Tá acompanhando o chefe lino. Chefe lino que tá no interior de São Paulo, né? Arroba chefe lino. O restaurante, lino, fica na... Estava explicando, né? Bragança Paulista. Bragança. Bragança é muito conhecida pela linguiça também, né? Bragança é conhecida, capital nacional da linguiça, né? E é uma cidade muito gourmetizada. Hoje em dia a gente tem bastante gastronomia interessante na região. Nosso restaurante fica ali logo na entrada no Lago do Taboão. Agora, ficou um prato um pouco gourmet, né? O pessoal gosta dos pratos mais simples, mas a gente tá falando sobre isso, né? Esse daqui seria daquele restaurante mais fino. Mas você vê que legal, feito à mão. Isso tem um valor tremendo, né? Você que olha e fala assim, nossa, mas é uma receita de uma massa e tal. Mas você viu que massa feita artesanalmente? A gente fez um pouquinho, não vai ficar mais tempo ali fazendo os rechadinhos. Eu vou fazer...